Gente, os sinais que os guias nos mandam nem sempre são claros, nem sempre falam, olha, estou aqui, não é assim. Eles nos mandam sinais de acordo com a nossa mediunidade, de acordo com os nossos tipos de mediunidade. E se é de acordo com os tipos da mediunidade que nós temos, nós temos que entender que cada pessoa é diferente. E é por isso que eu estou aqui, para poder te ajudar, para poder te ensinar os seus tipos de mediunidade, para poder elaborar um plano de conexão com o seu guia. Porque ninguém é igual a ninguém. Existe um método, sim, existe, mas cada pessoa é única. É por isso que nós temos aula ao vivo, todas as semanas. Eu tenho um grupo fechado, que são dos meus alunos, e os meus alunos têm aula ao vivo comigo, toda semana. E aí é onde nós discutimos, e eu posso começar a entender o tipo de mediunidade deles. Os sinais que a mediunidade nos traz, muitas vezes pode ser sonho, pode ser arrepio, pode ser intuição, pode ser a mão ficar tremendo e você querendo escrever. Existem diversos tipos de mediunidade e não é uma regra, não é uma regra. Cada um tem um jeito de estar, se sentir na Umbanda. Aliás, está aí uma coisa que eu quero falar para vocês. Já que nós estamos falando de conexão com os seus guias, você não precisa estar num terreiro, ou frequentar um terreiro, para poder se conectar com os seus guias. Como eu disse, a conexão com os seus guias é recomendada até para médios tarimbados. Você não precisa estar. Mas, se você está num terreiro, eu creio que você pode dizer que você é umbandista. E se você é umbandista, você tem que falar assim, sou umbandista. E a grande questão é, você é ou está na Umbanda? Porque quem está na Umbanda não se importa com a sua religião. Fica fazendo tudo atravessado, tudo de jeito esquisito. Não se importa com a sua mediunidade, vai andando, empurrando com a barriga. Agora, quem é umbandista se preocupa com a sua mediunidade, quer entender a sua mediunidade, quer compreender os sinais dos guias, quer entender como que processa o mecanismo da mediunidade, como se processa o mecanismo da incorporação, quais são os tipos de mediunidade. Então, fica aqui a minha pergunta, você é ou está na Umbanda? Você é ou está umbandista? Porque quem está umbandista não está nem aí, nem com você mesmo, nem consigo mesmo. Agora, quem é umbandista, não. Se preocupa. Isso independe de você estar em terreiro ou não. Pai Paulo, você está falando aí, beleza, mas tem o receio de firmar velas. Existe um passo a passo? Cara, tudo tem um passo a passo. Tudo tem. E é isso que falta para muitos de vocês se conectarem com os seus guias. Aprender a não fazer uma firmeza por fazer. A não firmar com pressa, sem preparo. Cara, é um momento sagrado. Imagina assim, vou acender uma vela. Imagina que isso aqui é uma vela, que essa aqui é uma vela. Imagina isso. Aí, eu vou acender uma vela lá para Oxóssi. Nós estamos no meio de Oxóssi, então vamos mentalizar Oxóssi aqui. Oxóssi, está aqui essa vela. Aqui, quando eu estou com pressa, estou precisando trabalhar. Está aqui a vela. E vai embora. Ou então, Oxóssi, estou acendendo essa vela aqui para que você possa cuidar de mim, porque eu estou precisando ir trabalhar. Está aqui. Vocês acham isso certo? Vocês acham que isso é correto? Isso, para mim, é desrespeito com a espiritualidade. É desrespeito com o Orixá. E como seria o correto? Tudo tem um passo a passo. Você vai se direcionar ao Oxóssi? Você tem que entender quais são as características, quais são os fatores que Oxóssi nos dá. Você tem que entender como se direcionar e o que ele pode me oferecer para que eu possa absorver. Quais são as vibrações que ele vai me mandar? E aí sim, Divino Pai Oxóssi, eu lhe ofereço essa vela. E lhe clamo, Senhor, que vós possa me enviar as suas vibrações. Que vós possa me enviar as suas vibrações de expansão para que eu possa expandir o meu conhecimento. Para que eu possa expandir a minha prosperidade, a minha volta. Para que eu possa expandir o meu campo profissional e o meu campo espiritual. E abençoado por vós, meu Pai. Eu tenho certeza que a sua flecha será atirada. E sendo atirada, meu Senhor, os meus caminhos estarão abertos. Para que eu consiga hoje um dia próspero, com muita paz, muita saúde. E um dia que para mim será abençoado. Suas bênçãos, meu Pai. Amém. Notou a diferença? Consegue notar a diferença de uma situação para a outra? É um momento sagrado. E se é um momento sagrado, você tem que ter uma postura sagrada. Você tem que ter uma postura condizente com o momento que você está se propondo a realizar. É simples assim.